Olá, sou a Ciama Escarangas Miranda, vim dos 12 anos do Estoril e estou a tirar a licenciatura em Management. Olá, meu nome é João, estou a tirar a licenciatura em Gestão, vim de Grândula. Olá, sou a Rita Rodrigues e estou no primeiro ano da licenciatura de Economia no ISEG. Olá, sou o Tiago Centeno, vim do Colégio de Valsassina e estou na licenciatura de Maia. Sou o Tiago Oliveira, sou o Débora, estou no primeiro ano da licenciatura de Economia no ISEG. Olá, eu sou a Maria Martins, estou de Castelo Branco e frequento o primeiro ano de licenciatura do curso de Maia no ISEG. Para mim o ISEG é a melhor escolha de todas porque cá no ISEG temos os melhores professores que nos acompanham em tudo o que nós precisamos. O ISEG tem uma ótima qualidade de ensino, um espírito académico sem igual e claro, está situado na grande cidade que é Lisboa. Descobri que o ISEG é a faculdade de Economia e Gestão mais antiga do país. Escolhi o ISEG como primeira opção por já conhecer pessoas que estudaram aqui e adoraram a experiência. O ISEG é sem dúvida a melhor opção que toda a gente pode fazer. O ambiente que encontrei no ISEG ajudou-me a facilmente adaptar-me a esta nova etapa da minha vida. Eu escolhi o ISEG porque tinha o curso com o qual eu mais me identificava, não conhecia ninguém e não sabia o que esperar. Tenho aulas incríveis, professores incríveis e amigos que espero que tenha para toda a vida. Em termos de vida académica, o ISEG para mim também é ótimo, é gestional, porque desde o primeiro dia em que cá chegamos, conhecemos pessoas que nos marcam para o resto da vida. Até entrar no ISEG não me imaginava a Economia. Depois de estar aqui, tenho a certeza que estou na melhor faculdade e fiz a escolha mais acertada. Estes são os melhores anos das nossas vidas e o ISEG é a melhor escolha para os viver.